O que é melhor usar no fundo do ninho quando as calopsitas estão se reproduzindo? A maravalha, que é essa serragem aqui, ou o granulado higiênico, que tá muito na moda. Eu coloquei aqui num potinho porque vem num sacão grande, mas é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas. Tô gravando aqui de dentro do meu viveiro de reprodução, onde essa semana já coloquei os ninhos e em breve terei filhotes, muitos filhotes, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou fazer bastante vídeo sobre reprodução. Então desde agora, gente, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo toda semana. Mas vamos lá direto ao assunto, tá? Respondendo a pergunta. Eu uso as duas coisas em períodos diferentes da reprodução e vou explicar pra vocês. Se eu fosse, tipo assim, responder de forma curto e droga qual é melhor, cada um tem a sua vantagem, tá? Então, por exemplo, o granulado, ele absorve melhor a umidade e também vai ser muito legal pra você dar manutenção, fazer a limpeza. O granulado é muito recente, não faz muito tempo que os criadores estão usando isso aqui dentro do ninho. Agora a maravalha já é uma velha conhecida. Também tem a finalidade de absorver um pouco a umidade, mas a maravalha, em comparação com o granulado, é mais macia. Então vai ter uma outra finalidade na reprodução, que é evitar que os ovos entrem em atrito direto com a madeira do ninho e ajuda, em muitos casos, que os ovos sejam quebrados. Como assim quebrados? Vocês sabem que a alopsita é uma ave muito assustada. Às vezes um barulho, um animal passando perto, elas podem se assustar, inclusive, dentro do ninho. E quando isso acontece, elas podem pisotear o ninho e acabar quebrando ali os ovinhos que estão sendo chocados. É muito comum, recebo muitos comentários de pessoas falando, ah, minha alopsita está quebrando os ovos. Às vezes ela não está quebrando porque quer, mas às vezes é porque ela acaba pisando, o ninho pode não ser adequado pra reprodução, então a gente tem que observar várias coisas. Então você forrar o ninho com isso aqui, gente, não precisa de muita coisa não, senão o ovo vai afundar ali na maravalha também. Mas cerca de dois centímetros do ninho de maravalha. Eu coloco umas duas, três mãos cheias de maravalha dentro do ninho, dou uma arrumada. E outra coisa muito interessante é que muitas calopsitas, elas pegam a maravalha e jogam pra fora. E eu já recebi alguns comentários assim, minha calopsita não gosta de maravalha. Ela tira do ninho, mas não significa que ela não gosta, tá? Se você for estudar um pouco mais do comportamento da biologia da espécie, Se você for entender como que ela se comporta lá na Austrália, você vai entender porque que ela joga fora a maravalha. Acontece mais ou menos o seguinte, lá na Austrália, elas midificam em madeiras, geralmente em troncos, árvores podres ou fazem buracos na rocha mesmo. E pra isso elas usam o quê? O bico. Elas vão desgastando ali a madeira com o bico pra fazer buracos ali dentro, elas fazem o seu ninho. Então pensa comigo, a calopsita está desenvolvendo instinto reprodutivo, agora em cativeiro. Ela tem necessidade de roer, então é muito comum a calopsita destruir o ninho, ela vai roendo o ninho. É, vamos dizer assim, uma memória genética que ela tem, do tempo que ela ainda era um animal selvagem, né? Um animal silvestre. Então quando ela pega e começa a trabalhar ali na maravalha, jogar pra fora, carregar no bico, é como se fosse, vamos dizer assim, uma memória genética mesmo. Esse é o termo correto de usar. Se você não colocar a maravalha, vai acontecer duas coisas. Ela vai desgastar mais ainda os puleiros, a madeira do ninho. Então você colocando a maravalha, você vai impedir um pouco, pelo menos na maioria dos casos, que os ninhos sejam completamente destruídos. E depois vai proporcionar ali uma certa maciez dentro do ninho, que vai evitar o atrito dos ovos ali com a madeira do ninho. A calopsita jogou pra fora? Vai lá e coloca mais, tá? Não deixa com pouca maravalha. Depois que os filhotes nascem, agora eles já não estão ali dentro do ovo, já são um pouquinho mais resistentes. Daí eu começo a introduzir o granulado higiênico. Porque lembra que eu falei? Ele absorve melhor a umidade. Então os filhotes vão fazer cocô, vão fazer xixi e ele vai deixar o ninho sequinho. Isso é muito bom que vai evitar que aconteça fungos ali no ninho. Então depois que os filhotes estão ali com seis, sete, oito dias, você pode deixar até apenas no granulado higiênico, não tem problema. Eu gosto de fazer uma mistura. Com os filhotinhos maiorzinhos, eu misturo o granulado com a serragem aqui, né? Com a maravalha. E sério, vai muito bem. Depois até no período que eu separo os filhotes, com a mesa da papa, dentro daquela caixa plástica, eu coloco tanto o granulado quanto também a maravalha e é sucesso. Vale muito a pena, tá? É o investimento que vai te evitar dor de cabeça, vai salvar ovos e vai evitar também até doenças nos filhotes. Porque se você deixar o ninho sujo, o ninho úmido, vai ser muito complicado. Pode aparecer fungos, pode aparecer bactérias ali indesejáveis e causar doenças aos filhotes. Isso aqui também auxilia muito na hora da limpeza, tá? Na hora da limpeza do ninho, você vai com uma espátula ali, todo o cocô vai estar gurdado nisso aqui. O ninho não vai ficar muito sujo, fica mais fácil de dar manutenção. Então, ó, itens obrigatórios pra quem quer criar calopsitas. E vou trazer um extra também aqui nesse vídeo, porque aqui do ladinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui do ladinho eu tenho dois viveiros que estão com agapornes. Vocês estão vendo que eu coloquei mais uma coisa aqui pras agapornes? Que é a palha do milho. Diferente das calopsitas, os agapornes fazem um ninho bem mais elaborado. Quando elas já estiverem com o ninho pronto, eu vou mostrar pra vocês também. Elas fazem uma casinha muito bonitinha. E elas gostam de, vamos dizer assim, deixar o ninho bem ornamentado. E daí a palha de milho, gente, elas fazem tiras, porque isso aqui é fantástico. Dá pra usar o papel também, tipo aquele papel craft, corta em tira e coloca lá pra ela. Mas o que elas gostam mesmo é a palha de milho. Só colher e dar uma higienizada, né, deixar secar bem ao sol. O sol é um excelente bactericida, mata as bactérias. E daí você pode colocar a palha de milho lá dentro, que é muito bonitinho ver elas trabalhando, elaborando os ninhos. Se ficou alguma dúvida, se você faz diferente, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, tá? Agora se você quer aprender ainda mais sobre manejo de reprodução, sobre biologia das aves, sobre doenças, sobre nutrição das aves, vem conhecer o meu curso Mestres da Criação. Eu deixo o meu contato aqui embaixo. Então você clica, pode vir falar comigo que eu te explico certinho. Mês sim, mês não, tem turma nova sendo aberta e quem sabe aí você não pode ser meu aluno. Um forte abraço pra vocês e até a próxima.